Oi, amores! Tudo bom? Então, gente, hoje eu fiz um vídeo ensinando essa maquiagem linda de Natal Dourada com esse batonzão vermelho, que eu acho que é linda Tendência, tá, meninas? Desde já, clica no gostei se tu quiser aprender essa maquiagem e continua assistindo o vídeo Se inscreva aí no canal se tu não for inscrito e... Simbora aprender, mulher! Então, gente, vamos começar essa maquiagem Já comecei mostrando pra vocês que eu fui matizar o cabelo e deu merda, né? Ficou lilás Mas vamos continuar Eu já prendo o cabelo aí atrás pra não atrapalhar E venho passando o lencinho umedecido pra preparar a pele pra maquiagem Isso é muito importante, tá, meninas? Não pulem esse passo Pra tirar toda a oleosidade, enfim, qualquer resíduo que tenha na pele Venho com esse primerzinho da Make B Ele é pra olhos, mas eu tô utilizando na pele porque ele fecha muito bem meus poros E eu passo nessas áreas que vocês estão vendo aí, ó Pertinho do nariz, queixo, testa E agora eu vou contornar minhas sobrancelhas Começo com a cor mais clara no início das sobrancelhas Eu uso um duo da Louis Ance Mas se eu usar só no que tiver aí Que serve pra sua sobrancelha, né? Lógico E vou contornando o início com a sombra mais clara O início da minha sobrancelha E do meio pro final eu venho com a sombra mais escura Pra quem quiser saber quem faz minha sobrancelha é a Marcella Eu vou deixar o contato dele aí embaixo, tá? No box de informações Continuando Eu agora vou delimitar com um corretivo Da Ruby Rose, esse aí da paletinha E um pincelzinho assim, ó Um pincelzinho de Certas sintéticas Que eles são ótimos pra fazer isso Então já venho aí delimitando Eu não passo o corretivo no meio assim Da sobrancelha Porque eu acho que fica muito artificial Então eu passo só em cima, embaixo E já passo na pálpebra móvel pra fazer o olho Fica bem clarinho assim, ó Agora eu já vou vir com uma sombra Marronzinha Um tom bem terroso E vou esfumar essa sombra no meu canto externo E no meu côncavo Aí vocês pegam o marrom que vocês tiverem Eu usei esse aí da Playboy Mas qualquer marronzinho Que seja de um tom terroso Fica ótimo Gente Aí na câmera ficou muito É... Clarinho a sombra Mas pessoalmente tava mais escuro Porque eu ainda não sei direito Controlar esse negócio da luz Mas quando eu aprender Vai ficar melhor a gravação Continuando Eu fui esfumando aí, ó E esse olho é básico, gente Agora eu já vou vir com Uma sombra em pó Essa sombra em pó é da Playboy também É na cor 4 Ela é um dourado Bem bonito Eu voltei com esse primerzinho Só pra deixar A pálpebra mais molhadinha Pra fixar melhor a sombra E aí eu já venho aplicando a sombra Gente, pessoalmente Ela tem um brilho tão bonita Porque na câmera não mostra Mas eu vou tentar mostrar aí Pra vocês, ó Mas fica lindo Usei um dourado aí Que combina super com o Natal Já vou vir com uma sombra Bem clarinha Quase branca Eu só quero um champanhezinho Sabe? Aí eu vou usando ela aí No cantinho lacrimal E abaixo da minha sobrancelha Pra dar uma levantada no olhar E faço o delineado de gatinho Essa parte eu nem gravei Porque senão ia demorar muito Mas depois eu faço um vídeo Pra vocês ensinando Aí eu usei esse da Luizan Essa aí que é em gel Depois eu faço um vídeo detalhado Pra vocês Pro olho foi isso Agora a gente vai pra pele Quer dizer, minto Agora eu vou passar o rímel, né? Passei o Curvex Vou passar rímel Se vocês quiserem aplicar Os cílios postiços Faz toda a diferença Mas eu não apliquei Porque eu ia ficar em casa mesmo Então não vi necessidade Mas faz toda a diferença, gente Sério Apliquem em cílios postiços E o Curvex também faz muita diferença Agora vamos preparar essa pele Fica aí pra tu acompanhar E aprender a preparar a pele Bom, gente Eu começo aplicando a base Eu uso essa da Shine Mas vocês usam em qualquer uma, tá? E venho espalhando Com essa esponjinha umedecida Esse é aquela de queijinho Aí eu venho com o corretivo Esse bem amarelinho da Ruby Rose Porque minhas olheiras São muito roxas Então pra camuflar Tem que ser assim Eu já esfumo E venho com o contorno em creme Nas têmporas Na testa No nariz Pra afinar o nariz Eu passo um pouquinho Acima da boca Assim, ó No arquinho do cupido Pra deixar a boca Mais saltadinha pra fora Venho selando Com esse pozinho Da Dalla Makeup Eu coloco bastante E depois venho Com um pincelzinho De pó Retirando, né? Esfumando tudo Pra não ficar Esse tanto de pó aí na cara E venho com o blush Eu uso um coralzinho Que é da Vult E ele é a cor 1 Ele é muito pigmentado, gente Eu tenho o maior medo De colocar ele Tem que ter o maior cuidado Se vocês tiverem ele Cuidado Aí eu já venho com o iluminador Eu uso o branco E o dourado Esse da Louis Anse Misturo os dois Eu molho o pincel um pouquinho Misturo os dois E venho passando Gente, dá um glow maravilhoso No vídeo não aparece Porque eu gravo com o celular E a imagem não é A das melhores Mas pessoalmente Fica um glow muito bonito Eu coloco no nariz Aí no arquinho do cupido Pra saltar os lábios Aí acima da bochecha Fica lindo E venho com essa sombra marronzinha Só pra esfumar abaixo aí dos olhos Pra não ficar sem nada Sabe? Mas isso é opcional Se você não quiser Não precisa Venho com esse batom Bem vinho Ele é lindo O problema dele é que ele não é mate Mas eu matifiquei ele Com o meu pó translúcido Se você não tiver o pó translúcido Pode ser maisena Pode ser talco de bebê Que matifica, gente Fica maravilhoso Fica um batom super mate Como se você tivesse Passado um batom Daqueles mates caríssimos Entendeu? E dura bastante Você pode comer Também não vai ficar saindo Nem manchando Ninguém Se você der um beijo Em alguém Na bochecha de alguém Não vai transferir Tá, gente? Eu garanto Aí eu já venho aí Tirando o excesso E fica mate o batom Olha só Lindo, né? O resultado foi esse, gente Olha que lindo Clica aí no gostei Se inscreva no canal Se você não for inscrita E reproduz aí, mulher Essa maquiagem Um beijo pra todos vocês Que clicaram no gostei Pra quem não clicou no gostei Trata de clicar, tá, menina? Senão sua celular vai quebrar Esse ano Beijos E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL